Estamos de volta, já temos imagens novas do Jardim Felicidade e a entrevista com o policial que participou da troca de tiros e a busca neste momento. Quatro detidos para averiguação e três elementos na mata sendo procurados pela troca de tiros no Jardim Felicidade, agora em Ariquembe. Então a mobilização da polícia no local do Jardim Felicidade, já estavam chegando as matérias para mim, as imagens novas já estão aqui na TV, já estão editadas, já estão chegando para mim e também temos a participação do policial referente à troca de tiros. Então está certo, tem imagens novas aí? Então na tela, por gentileza, se quiser botar no telão aqui também, bota no telão ali, temos imagens. Houve uma troca de tiros agora no Jardim Felicidade, a polícia estava atrás de elementos pela prática de roubos, outros crimes e a polícia na rua Alegria, se não falam, foi recebida a tiros na rua Alegria. Há uma varredura, estamos acompanhando, a polícia está atrás agora, acontece agora, a polícia está atrás dos elementos, o comandante da polícia militar também está no local, quer informar que esses elementos partiram, quando houve o cerco, houve uma troca de tiros, três elementos conseguiram fugir, alguns foram detidos. Nós estamos acompanhando as informações, as imagens estão chegando para nós, aconteceu agora no Jardim Felicidade, inclusive tem entrevista com o policial, está chegando mais imagens, tem buscas no meio da mata ali, esse é o momento que os policiais entram na mata, é muito grande ali a localidade, nós temos essa parte, essa região todinha de buscas na localidade ali, atrás do Jardim Felicidade. Agora o trem está contando, a Jeripoca está apiando agora lá, elementos estariam, segundo informações, teriam envolvimento na prática de roubos e outros crimes, eles quando visualizaram a guarnição chegando na residência ali, na localidade, meteram bala contra a polícia, buscas estão sendo feitas na localidade, o clima está tenso naquela região ali do Jardim Felicidade, volta a informar muitos policiais ali, imagens que estão vendo agora na região do Jardim Felicidade, essa é a parte de trás, onde os policiais estão fazendo buscas na localidade. Então, clima muito tenso, os policiais estão nas buscas, algumas informações chegando para mim. Eu tenho um áudio do tiro, da troca de tiro, vamos ver se eu boto aqui. as marcas de tiro, que os elementos atiraram contra os policiais. Está chegando aqui para mim, eu tenho uma imagem, Paulo, o rodapé está aí mesmo, né Paulo? Então, eu vou mandar para você, você vai colocar essa imagem para mim agora aí, deixa eu mandar para o Paulo, o Paulo já agiliza ali no WhatsApp, posta essas imagens correndo aqui, as marcas de tiros, quando eles viram os policiais, está contigo a imagem aí, está na mão aí Paulo, se puder puxar ela para mim por gentileza, aqui está rápido, está chegando a imagem, também outras imagens, agora eu vou mostrar para vocês um momento, que a... essa é a do portão Paulo? Está saindo um áudio, aqui não está no ar não, né? é só para mim mesmo, o retorno, então está beleza, troca de tiros no Jardim Felicidade, volta a informar, temos prisões, tem imagem de prisões já chegando para nós, temos aqui agora, imagens do portão, o Paulo vai colocar para mim, imagens do portão, quando os policiais chegaram, você vai ver a marca dos tiros no portão, os elementos meteram bala na polícia, houve troca de tiros, os policiais... aí, está aí, imagens aí da troca de tiros, imagens do portão agora, podemos mostrar ali no Jardim Felicidade, imagens do portão, podemos mostrar, essa é a imagem da troca de tiros, por isso chegou, esse é o momento ali, estamos mostrando imagens aqui, do portão crivado a balas, os policiais tiveram que subir, fazer o cerco ali na localidade, imagens do portão, de novo ali, foi tiro, meu irmão, isso que pegou ali, fora os que não tem, foi uma saravada de tiro, para um lado e para o outro ali, aí os policiais não se intimidaram, pelo que eu vi, tinha uns sete elementos, na primeira guarnição que chegou, eram três elementos, os componentes, sete contra três, os policiais não se intimidaram, quatro detidos para averiguação, reforço chegou, reforço chegou, e agora policiais na mata, temos as imagens da polícia na mata, bota as imagens, depois chega, está chegando mais imagens, bota aquelas imagens ali da polícia, o policial está na mata ali atrás, está chegando outras imagens para mim, estão fazendo buscas atrás do Jardim Felicidade, atrás desses elementos, tá, então está chegando mais imagens, tem a entrevista do policial também, faz o seguinte, vamos para aquela sequência rapidinho, enquanto chega a entrevista com o policial, e eu retorno com mais informações, desta troca de tiros, quiser tirar para mim o rodapé, por gentileza, eu já vou chegar com mais informações hoje, da troca de tiros, tem entrevista com o policial, e tem mais imagens, mas antes vamos falar de? Vamos com o recado Giro Auto Center, na tela. A sua segurança, e a segurança da sua família, devem vir em primeiro lugar, então faça a revisão, constantemente do seu veículo. Nós da Giro Auto Center, orientamos que a cara 10 micro-ombros, seja feito alinhamento do seu veículo, para que não haja desgaste necessário do seu pneu. Aqui na Giro Auto Center, trabalhamos com pneu do aro 13 ao aro 20, trabalhamos com alinhamento, balanceamento, troca de óleo, desempenho de roda, venha nos fazer uma visita. Trabalhamos com bateria ELEAR, todos os tamanhos, liga, nós entregamos, vamos no local e trocamos, fazemos uma medição, para ver se está correto, se o carro está carregando, tudo certinho, e não cobramos taxa de entrega. Aqui na Giro Auto Center, nós também temos diversas marcas e modelos de roda, de liga leve e de ferro, do aro 13 ao aro 20. Venha para a Giro Auto Center, estamos localizados na Avenida Canaã, número 1395, áreas especiais, e nossos contatos estão aqui no Rodapé. Muito bem, olha a informação que eu tenho, pode mostrar na tela toda, o elemento que a polícia está atrás, seria um tal de Lucas, que praticou um crime de latrocínio, bota só o Rodapé para mim, por gentileza, ele praticou o crime de latrocínio, ele e mais três elementos fugiram, a polícia está atrás dos outros elementos, aí vocês estão vendo imagens, esse é o portão ali, quando a polícia chegou, ele meteu bala na polícia, um elemento extremamente perigoso, a informação que tinha, estava chegando também a fotografia dele, eu estou vendo aqui a fotografia dele, já para a gente botar, a polícia está atrás dele, aí é o portão crivado a bala, ali no jardim, na Rua Alegria, Jardim Felicidade, eu já tenho a fotografia dele aqui, deixa só a trilha, corta o meu áudio aqui, que chegou uma informação aqui para mim, e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto